Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tô começando aqui, né? Esse vídeo pra vocês, como prometido, que ficou ainda, né? Muitos abraços pra mandar. Então, eu disse a vocês que hoje eu estaria fazendo outro vídeo, né? Pra mandar os abraços das pessoas que ficou sem eu mandar abraço. Lembrando, minha gente, assim, que tem pessoas que tá dizendo Rosana, eu não recebi abraço, eu não recebi abraço, ela não mandou pra mim, fiquei triste. Gente, é porque é assim, deixa eu explicar pra vocês. Eu só tô mandando abraço pras pessoas que me pedem, que dizem assim Rosana, no próximo vídeo, manda abraço pra mim. Rosana, quero receber um abraço seu. Aí eu sei que é pra eu mandar abraço, tá certo, minha gente? Aí então, eu tô mandando abraço pra realmente as pessoas que deixam lá nos comentários pedindo pra eu mandar abraço, né? Porque eu já falei pra vocês aqui no vídeo, que nem todo mundo gosta de vídeo mandando abraço. Aí então, aquelas pessoas que eu não mando, é porque eu tenho medo de eu pegar o nome e mandar e aquela pessoa não veio, porque aquela pessoa não me pediu abraço, né? E eu deixei de mandar abraço nos vídeos e resolvi fazer abraço assim, fazer o vídeo dos abraços. Já porque o pessoal ficava pulando meus vídeos, dizendo que meus vídeos ficam muito enjoativos, né? Eu mandando abraço pra o pessoal. Aí então, pra mim mandar os abraços das pessoas que estavam me pedindo, eu resolvi abrir vídeo dia de sábado pra tá, né, fazendo, é, esse, dando pra vocês esse carinho, né? De mostrar pra vocês o meu carinho, mandando abraço pras pessoas que gostam de receber os abraços, pras pessoas que querem ouvir, eu mandando abraço. Aí por isso que eu, dia de sábado, resolvi fazer sábado passado e hoje, né, pra tá mandando abraço pra vocês. Viu, minha gente? Aí eu peço a vocês que não fiquem com raiva, triste comigo, porque se vocês não ouvirem, eu falo no nome de vocês. Mas é que nem eu falei, eu só falo o nome e mando abraço pras pessoas que deixam lá nos comentários. Tá certo, gente? Aí agora, né, eu vou começar a mandar os abraços. Já tá tudo anotadinho aqui, gente. Ó, se vocês me pediram abraço durante a semana, né? Porque a maioria desses abraços, deixa eu explicar tudo direitinho, gente, a vocês. A maioria desses abraços que eu peguei foi no vídeo de sábado passado, né? Porque, no caso, é o vídeo dos abraços. Aí as pessoas foram, vocês foram e deixaram lá naquele vídeo que queria abraço. Aí eu fui e peguei, tá certo o nome de vocês. Se vocês deixaram pedindo abraço durante a semana, vocês peçam no vídeo de hoje, se vocês verem esse vídeo, você que quer receber abraço. Porque, gente, fica assim, muito cansativo, né? Pra mim, nos vídeos tudinho, é pra... Vamos supor, hoje, gente, eu ainda fiz uma vistoria, sabe? Rapidinho. Nos outros vídeos, durante a semana. Ainda tinha umas pessoas pedindo abraço. Aí eu fui e peguei. Mas como é muito comentário, graças a Deus, né? Fico muito feliz com os comentários de vocês. E eu nas carreiras, pra fazer esse vídeo, gente, tô com... É... Fazer esse vídeo dos abraços. Tô com os comentários do vídeo de ontem pra responder. E ainda eu vou gravar, gente, o vídeo de postar hoje à noite. E tô lavando roupa e cuidando de almoço. Aí, então, eu fiz uma vistoria rapidinho nos vídeos, durante a semana. E peguei alguns abraços, né? Mas eu peço desculpa a vocês que me pediram abraço durante a semana e não vai sair seu nome. Aí eu peço a vocês, gente, que deixem. Pedindo abraço somente nesse vídeo. Dos abraços. Porque aí fica mais fácil, né? De eu achar o nome de vocês. E no próximo vídeo, num sábado, tá mandando uns abraços pra quem eu não mandar hoje. Eu acho que vocês me entenderam. Gente, às vezes eu explico as coisas e enrolo, né? Mas eu acho que vocês me entenderam. Pra não ficar assim, vamos supor. Hoje eu posto vídeo, aí tem pessoas que vão me pedir abraço hoje. Aí, hoje, durante a semana todinha, o pessoal pedindo abraço. Aí fica muitos vídeos pra mim, no sábado, pegar o nome. Tá entendendo, né? Quer dizer assim, voltar nos comentários dos vídeos tudinho. Pra poder tá pegando o nome de vocês. Tá certo, minha gente? Aí vocês deixem somente, gente, no vídeo de hoje. Pra poder ficar mais fácil pra mim, viu? Pronto, gente. É isso aí. Tá certo aí. Vocês deixem no vídeo de hoje. Pra quem eu não mandei. Que no próximo sábado, tamo aqui, novamente, mandando uns abraços pra quem falta, né? Aí, vamos começar, né, gente? Primeiramente, gente, vamos começar aqui. Deixa eu ver qual foi a primeira folha. Essa daqui. Eu quero mandar abraço, gente, hoje, pra minha amiga Helena Flores Soares. Abraço pra Maria Cristina Matarazzo. Eu acho que é assim, né? Maria Cristina Matarazzo. Abraço para Portugal. A amiga me pediu abraço, gente. Essa amiga de Portugal. Só que, às vezes, vocês já perceberam que no nome da pessoa não aparece um nome. Aparece um número, uma letra ou duas letras e uma numeração. Por isso que eu não peguei o número da amiga. Que ela não deixou o nome dela. Mas ela deixou assim. Manda abraço para Portugal. Um abraço pra vocês aí. Tá certo, minha amiga de Portugal. Abraço pra Frátima Carmo, Minas Gerais. Abraço pra Iracema Inácio. Abraço pra Cito Corrego Novo. Abraço pra Maria Auxiliadora. Abraço pra Terezinha de Jesus. Os cachorralis, gente. Arengando. Agora arenga. Abraço pra Terezinha de Jesus. Abraço pra Maria Ferreira. Abraço pra Maria da Penha, Rio de Janeiro. Abraço pra Sueli Martins. Abraço pra Eliezete Santos. Eliezete Santos. Se for Eliezete Santos, eu peço desculpa, né? Mas lá tava Eliezete Santos. Ela é lá de Petrolina. Abraço pra Valzinho Santos, Bahia. Abraço pra Maria José Gomes, Pinheiro. Lá de Pinheiro, São Paulo. Abraço pra Maria Geane, Campina. Gente, eu não sei se é Maria Geane de Campina ou é Maria Geane de Carpina. Porque lá ela colocou Carpina, com R, né? Já foi eu que coloquei a observação aqui e botei Campina. Mas se for, ela já sabe que é ela, né? Maria Geane, um abraço. Abraço pra Joselita Souza, lá de Bahia. Abraço pra Solange Moraes, de Bauru, São Paulo. Abraço pra André Antunes, de Mogi, Mirim, São Paulo. Abraço pra Mirinha Azevedo, Recife, Pernambuco. Abraço pra Olíndina Rodrigues Goiás. Abraço pra Maria Helena Silva. Um abraço pra Valdirena Aparecida. Abraço pra Maria de Fátima, de Recife. Eu já falei, não foi bonito. Parece que eu botei aqui. É isso, gente. Aqui que acontece nos vídeos que o pessoal bota em dois, três vídeos pedindo. Aí quando eu volto lá pra pegar o nome... Deixa eu explicar novamente. Parar aqui, de Maria de Fátima. Aí eu já tenho pego. Aí a vez sai abraço pra uma pessoa, né? Duas, três vezes só. É por isso que eu peço a vocês que deixem nos vídeos dos abraços. Pra ficar mais fácil pra eu mandar pra vocês, né? Um abraço pra Eloá, Rio Grande do Sul. Abraço pra Márcia Ferreira, Minas Gerais. Abraço pra Sônia Maria, da Conceição. Santa Catarina. Abraço pra Paulina e família. Ela é de Barbalha, Ceará. Um abraço, Paulina, pra toda a sua família que me acompanha, que gosta de mim, viu? Muito obrigada. Abraço pra Nonata, lá do Maranhão. Abraço pra Rosa Maria de Souza. E a mãe dela, Geralda. Um abraço, Rosa Maria. E um abraço pra sua mãe, Geralda. Abraço pra Maria Santos. Um abraço pra Joana Batista. E as netas dela, né? Que são Ana Laura, Catarina e Eloá. Um abraço pra vocês, meninas. Viu? Um cheiro. É abraço pra Marcileia. Ela é daqui, gente, de Rainha Isabel. Um abraço, Marcileia. Ela diz que ama meus vídeos, né? Obrigada, viu, Marcileia. Um cheiro. Abraço, gente, pra Célia Pereira. Ela é lá de São Paulo. Abraço pra Núbia Ribeiro. E um abraço pra Geni Ferreira. Ela é de Saloá, né? E vai abraço, gente. E cheiro, né? Pra todos em geral. Pra vocês que eu não falei o nome aqui. Mas que gostam de ver o vídeo, né? Porque gostam de estar aí me vendo nos vídeos. E quando ver aparecer meu vídeo, corre pra me assistir. Então, vai abraço pra vocês também. Que não pediram. Mas estão aí assistindo esse vídeo. Um abraço. Um cheiro, gente. No coração. De cada um de vocês, né? E como eu sempre falo, gente. Eu só tenho a agradecer a todos, né? Por esse carinho que vocês têm por mim. Por sempre estar aí me dando essa força, gente. Porque é uma força muito grande que vocês estão me dando. Pode ter certeza. E essa forma que eu, assim, inventei de estar mandando esses abraços, né? Pra vocês foi uma forma que da gente ficar mais perto, transmitir carinho, né? Porque como vocês me pedem os abraços. Eu quero transmitir e devolver o carinho que vocês têm por mim, né? Então, mandando abraço e cheiro. Pra todos vocês, viu, minha gente? Muito obrigada. E eu digo a vocês aqui. De fundo do meu coração. Sem vocês, inscritos e inscritas. A gente que tem canal não chega a lugar nenhum. Tá certo? Pode ter certeza. Que a força do canal são vocês. Muito obrigada, gente. E um cheiro. E até mais tarde, né? No próximo vídeo. Agora eu vou terminar meu almoço. Vou lavar os panos. E vou, gente, responder os comentários de vocês. De um vídeo de ontem, né? Aí parei os panos. Botei batom. E retei os cabelos. Tava todo assanhado, minha gente. Vocês sabem, gente. Dona de casa cuidando. Não é o ô, né? Não. A pessoa ficou daquele jeito, feia. Aí eu digo, deixa eu reitar o menos cabelo. E botar um batom pra mandar um abraço pro povo. É isso aí, gente. Tchau, cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.